Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Não tem ninguém, cara. Pior live, cara. Zero pessoas. Zero pessoas. Ó, já temos um total de zero visualizações. Zero visualizações. Zero live. Olha como tudo do chat, ó. Tá dando boas-vindas do chat, cara. Acho que é porque a primeira hora do outro. Aí, ó, uma pessoa. Uma pessoa. Especial de uma pessoa. Especial de uma pessoa. Olha só, olha. Tá calor, gente. Olha, tem uma Laila. Oi? Quase. Quase Kaila. Como é que é? Quase. Esqueci o nome. Xará, lembrei. Quase Xará. Um cebolinha pra ser Xará. Um cebolinha. Todo mundo escuta a gente? Microfone tá bom, gente? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos vendo. Olá, boa noite. Boa noite. E aí? Como vocês estão? Faz tempo que a gente não faz uma live com a Kaila aqui do lado. É a primeira do ano? Acho que é a primeira do ano. Acho que é a primeira do ano. Primeira do ano. A gente fez ano passado, né? Que você tava na sua casa. Deu certo aquilo, né? Deu certo. Tirando o Igor, passando pelado toda hora. Ele tava de pé. Tava muito calor. Tava tipo hoje. Galera, vamos deixando o seu joinha, vamos deixando o seu like aqui na live, porque é importante. Aí, o Enzo chegou. O Enzo chegou. O Enzo chegou. Notificação celular. Boa noite, gente. Tudo bem? Resolvamos ligar a live aqui, porque a Kaila veio hoje para a gente conversar uns negócios. A primeira vez que eu venho no ano também. Para acertar uns negócios. Muitos planos, muitas novidades aqui em 2019. Para crash. Nós. Foi polgades. Foi polgades. E aproveitamos a gente para ligar aqui a live um pouquinho. Conversar um pouco com vocês. Desenhar um pouco também. E a Kaila vai desenhar um pouco. Eu tô editando umas coisas aqui. Mas hoje vocês vão ver a Kaila desenhando um pouco. Ela vai desenhar aí a personagem da nossa nova HQ, da Riki. Vai desenhar a limbo. Fazer um sketch aí. Já tá no esboço. Então vai ser mais rapidinho. E é isso aí. E como vocês estão, hein? Como vocês estão? Deixa eu ver os comentários das pessoas. Miskayla. Tinha o de Miskayla. É com C. Vai dando o seu joinha aqui na live. Já tem 114 joinhas. Muito obrigado. Comodesenhar.net. Esse é o meu curso de desenho. Deixa eu copiar e cola aí. Desenhar.net. Aos 10.10. Então tá beleza. Tá beleza. Bom. Salve, pessoas. Salve, pessoas. Muito bem-vindos. Vale a pena eu entrar no concurso de mangá para ganhar essa experiência mesmo ainda fazendo o curso que eu queria. Não entendi a sua pergunta, cara. Acho que ele quer a sua opinião de participar do concurso mesmo sendo estudante. Ah, concurso. Eu tirei do curso. Nossa. Vai, mano. Vai embora. Manda bala. Vai que vai. Manda bala. Manda bala. Manda bala. Não, não é, gente. É a Kaila. Vocês não sabem quem é a Kaila. Já me esqueceram. A Kaila. Passou o ano. Resetou a memória. Não, não, não. Isso. Obrigado, Aya. Obrigado. Kaila é a minha discípula. Trabalha comigo aqui, entendeu? Não. Então é isso aí. Vamos deixando seu joinha, pessoal. Tudo bem? Like na live, like na live. Like na live, like na live. Desculpa eu canso assim, mas é esse calor desgraçado. Tá todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo. Ventilador, tá na minha cabeça ou eu tô com calor? Nossa, o ventilador tá dando pra nada. Eu tô meio zonzo. A pressão cai. Não é só o áudio que tá abafado, não. Tá aqui também, tá muito abafado. É? Enrolou tudo aqui, ó. Os fios tudo torta. É, gente, eu tô vendo de comprar uns equipamentos novos. Uns microfone melhor. Uns microfone de lapela. Não sei se eu vou comprar de lapela ou se eu vou comprar um microfone com aquele outro negócio que você encaixa, que você regula. Aquela, sei lá, uma espuminha. É, uma caixinha. E é, tem espuminha também, tem uma caixinha que você pluga e você liga ele no computador. Esse microfone acho que é bem melhor, né? Mas... A câmera está ok, né? Essa câmerinha da Logitech aqui, né? Não, essa câmera é maravilhosa. Comparado à câmera do meu notebook lá. É um grande normal, então, né? Como ocorreu o meu ano novo e tudo bem. Tudo bem. Como diz o estúdio, foi bem. Descansei um pouco e, ó... A gente estava de férias. Férias de uma semana. Férias de uma semana. Já tô gravando aula, já tô gravando um monte de vídeo, já tô projetando umas coisas. Galera, esse ano vai ser muito louco pra gente. A gente vai lançar várias coisas. Vamos dar spoiler? Vamos dar spoiler? Depende do número de joinhas que chegar aqui. Chegar dos 200 joinhas, a gente dá spoiler do que vai entrar no curso. Ó, o salve pro alemão aqui, a Alemane C. E, galera, sobre a Riquinha, é verdade, eu não falei, tá? O PIN e alguns posters ainda estão em produção. O Jason, o nome do Superchat, obrigada! É, obrigada, Jayne, obrigado! Muito obrigada! Obrigada, obrigada! Jason Fernandes? A gente tá tudo temático. Você com a almofadinha do Dalsim, eu de camiseta de Street Fighter. Jogar fire! Então, nós... Somos os cristais, Jayne, desculpa. Então, as recompensas estendidas, que eram o PIN e os... Os posters. Os posters. Nós só conseguimos mandar pra fazer nessa virada de ano. E muita empresa só voltou a trabalhar nesta semana. Sim, por isso que deu uma atrasadinha. É, mas a gente já tinha colocado no Catarse que os envios seriam feitos em janeiro. Então, até o dia 31 tem chão. É, e na verdade, assim... É, pessoas que retiraram na Comic Con vão recebendo correio parte do kit, né? Que são os postres, mais o PIN. E a gente vai enviar só o que faltou. A gente anotou na tabela. É. Então, na verdade, vocês vão receber todos esses itens extras. Mas a gente não terminou ainda, porque Comic Con, tudo tal, só conseguimos agora, depois, na virada do ano. E é essa semana que as gráficas estão voltando a trabalhar. Algumas nem voltaram ainda. Nem voltaram ainda. Então, olha o Tiago Vianini aí. Bom, Tiago. Aluno do curso. É. O Vital mandou um superchat. Obrigado, Vital. Algo a falar em relação à paciência. Era sensacional. Você ouviu a música no Paralama do Vital? Ah, sim. A música no Vital foi muito divertida. Eu acho que eu ouvi aqui, inclusive. Manda um salve pra vocês. Valeu, Vital. Obrigado pelo superchat. Obrigada. Com relação à paciência, cara. Olha. Estou de pontilismo. É verdade, né? Falo que paciência é uma virtude, né? Também. Mas dá pra você desenvolver a sua paciência, tá? Eu acho que é uma coisa de você... Tudo começa com uma mudança de consciência. Você saber que algumas coisas demoram mesmo. Que dá trabalho. O ruim é ter pressa pra terminar as coisas. Se você tem pressa, é aquilo de a pressa é inimiga da perfeição. Que tá do mais velho que eu. Não é mais velho que o meu avô, o vovô, que tá lá no sítio, né? Mas é o mais velho que o vovô. E não sei, as pessoas esquecem, né? Mas tudo começa com uma mudança de consciência, tá? Você conscientizar que as coisas são mais demoradas, tudo é algo que te acalma. E não exige que você tenha resistência e paciência de uma hora pra outra, sabe? É uma coisa que você vai ganhando com o tempo. Ele vai ficando mais largo, sabe? No começo do tempo. Ó, já deu 200 e poucos likes. Pois é, vocês estavam com saudade, né? Da gente ao vivo. Vocês estavam com saudade, né? Tem 203 pessoas assistindo. Oi! Oi! 203 pessoas. Peguei a nerd ao cubo, vê uma coisa do Mega Man. Ah, que legal. 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 Bom saber. Bom saber. Bom saber. Anderson Weno. Esse é o nome do curso também, né? Anderson Weno. Não lembro. Não lembro. Já acho que... Eu lembro do pessoal que é mais... Que é mais ativo lá, que conversa mais. Sim, sim. Os 400 Vinicius, os 14 Tiagos, os 12 Leandros. Ó o Tiago. Ó o Tiago. Vantar em me chamar Tiago é que não esquece do meu nome. Não vai começar com marcadores. Tiago, eu tenho sim, cara. Uma coisa boa pra você pegar a mão do marcador é você... Começa com tons de cinza. Pra você entender valores primeiro. Depois as cores. Ou se você quiser pegar a cor, pega alguns tons de pele. Só pra você sentir. Eu acho que vai te dar uma sensação um pouquinho mais tranquila, né? E vai sem medo, porque marcador parece muito difícil quando você começa. Porque onde você riscar, já era. Ele não vai dar pra cobrir com outra coisa mais clara ou tipo apagar. Não tem como. Ele é bem... Vai sem destino, assim. Mas é questão de costume. Ó o Matheus mandou o superchat. Obrigada, Matheus. Obrigado, Matheus. Deixa eu te falar os seus vídeos. Vou fazer seu curso em breve. Mas sim, vai entrar módulo novo agora. Ó, eu tava editando uma aula agora, viu? Sim, eu que interrompi. Eu venho aqui só pra... Ai, gente, eu vou trabalhar de madrugada. Onde o dia não tá dando esse calor, não. Vocês são loucos. Eu vou te chacar de café. Trabalhar de madrugada, não dá, não. Então, ontem eu passei mal. Não consegui trabalhar direito. Eu também. Eu não dormi direito, não trabalhei direito. Enfim. Matheus Toddynho, oi. Oi. Vicky Carell Arts. Ai, eu escrevo, cheguei do mesmo jeito. Um abraço. Seu curso online é um curso mais geral focado em algum estilo. Curso geral, tá? O meu curso de desenho online, ele é focado pra qualquer um... Pra qualquer estilo que você for seguir. Se for fazer mangá, cartoon, realismo, os conceitos básicos, fundamentais de desenho, são os mesmos. Tá? Você aprende os fundamentos e depois você estiliza do jeito que você quiser. Até pra não te limitar ao estilo só. Você pode buscar as suas referências e ir aplicando do jeito que você achar melhor. Emily Andressa Lima, pra fazer parte do grupo do Facebook, manda o seu e-mail pelo grupo do WhatsApp aqui. Pode mandar no meu pessoal ou no meu Facebook. Mas me avisa no WhatsApp, porque eu recebo muita solicitação no Facebook. É. E não dá pra filtrar. Eu não consigo ver certinho quem que é aluno. Sim. Quando entra a gente nova, não aparece o nome. Só aparece o número. Então, não tem como eu saber quem é que é. A gente teve que mudar pra secreto o grupo, porque começou a entrar muita propaganda, muito spam. Então, agora a gente que adiciona um aluno. Sim. Porque tem muita propaganda. Porque apareceu na pesquisa. Não sei como. Entra. Então, vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos começar a desenhar? Uhum. Você? Eu vou... A gente não deu spoiler da aula. Vou falando aqui. Eu vou começar aqui. Eu vou posicionar a câmera aí, ó. Canal Raps. Deu R$ 2,00 de superchat. Obrigado. Hoje o Thiago que vai conversar com vocês. Eu só vou trabalhar. Cara, como você quer deixar essa câmera aí? Eu não sei. Se você é destra, então é melhor virar a câmera do outro lado ali, ó. Você vai... Ah, pois é. Se não as pessoas não vão ver o que você está fazendo. Ai, ai. Ai. Agora você vai colocar aí do seu lado, ó. Vai ajeitando aí. Em cima. Vamos lá. Dark Storm. Manda um salve aí. Dark Storm e Enzo Líban. Esquece Dark Storm. Esquece Dark Storm. Seu Enzo. Seu Enzo. Para de graça aí que você é o Enzo. Esse é o Enzo. Dark Storm. Fiquei dentando os nomes aí. Ai, se tem uma coisa que me deixa nervosa, aí a gente fica trocando o nome toda hora. Ai, tem que ver. É. Esse é o Enzo. Esse é o Enzo. Esse é o Enzo. Vai virar o representante da classe. Eu sei que tá bom assim. Põe o braço aí onde você desenha. Tá excelente. Tá muito ótimo. Esse é Linson. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Vou colocar um microfone aqui. Vou tentar não derrubar a câmera aqui. Olha só. O Vitor deu um comentário legal aqui, ó. O fato dos canais de desenho receberem menos views do que inscritos te desanima? Não, Vitor. Porque eu nunca fiz canal pensando em ser um super pop, inscritos, nem nada. Eu estou aqui pra falar de um assunto que eu sei que não é todo mundo que se interessa, mas eu quero... O pessoal que se interessa, se interessa muito. Exatamente. Eu tô falando com quem tá interessado, não com... Pode usar seu lipotipos aqui com o meu. Pode usar o que você quiser. Então... Materiais limitados. Eu tô pensando no engajamento das pessoas. E não vou... Só dar o teu nariz na câmera. Ô, puxa! Deixa assim. Meu narigão. É porque eu desenho com a cara no papel. Então, isso... Não façam isso, crianças. Faz mal, viu? Ah, vou como eu desenho com o meu. Eu desenho com o meu. O que? Eu preciso aprender a desenhar sozinho, claro. Chama autodidata essa coisa. Seu curso online é ideal pra mim e gosta de se aventurar no mundo desenho? Sim. Eu coloco algumas aulas, alguns tópicos, pensando em quem tem interesse em quem tem de trabalhar com isso. Tanto que eu fiz questão de ter um curso... Um curso, não. Um módulo de desenho digital no lançamento, pela importância que ele tem no mercado de trabalho. Tá? Culo Diamond vai se matricular na área E pra fazer o curso de desenho. Pretendo fazer o meu. Com os oito anos. Eu tenho que praticar muito. Estou à sua disposição, Culo. Se você puder jogar um gelo ali dentro da safra que é mais fresco. Me dá uma agonia limbo não com o íris. Eu dou de desenhar o íris dos olhos, hein? Na minha altura, 1,74 sem o cabelo. Com o cabelo, eu devo chegar a 1,80. Perguntaram a minha também? Perguntaram a sua. Eu tenho 1,60. Eu sou uma anã de jardim. O curso, se eu tenho par de colorização, não, ainda não, Vinícius. Ainda não coloquei módulo de colorização. Mas, pretendo colocar assim. Nossa, tem 7 graus de óculos, cara. Caramba. Caraca. Podou falar sobre as pessoas que têm um papel específico? Pra desenhar? Tem, ó. O papel da craça. Vai. O Star Wars Braver, ele tá falando aqui, ó. Ele não quer trabalhar com desenho, mas quer desenhar por hobby? Seja feliz, cara. Seja feliz. Eu acho honesto você querer desenhar por quem gosta. Honesto. Eu desenho por dinheiro, eu sou mercenário. Como se desenho desse dinheiro, né? Como fazer a pessoa ser mais criativa? Veja os vídeos do Tiago de como ser mais criativa. Ai, desculpa, gente. Tô meio... Tô meio cansadinho, gente. Tô meio cansadinho. Vocês estão vendo a cara desenhando aí. É, aleluia. Uma live comigo desenhando. O Vinícius Todoró, que é aluno do curso, falou que se mandar o desenho no grupo, você mostra na live. Hã? Ó, ele é aluno do curso. Se eu mandar um desenho no grupo, você mostra na live? Ixi, pior que o meu celular tá lá do outro lado. Depende do desenho, Vinícius. É. Não pode ser um pornô. Se você mandar o negócio aí, não, ó. É, eu já passei por essa de comprar na Wish e receber o nome depois também. Você vê aluno fazendo compras de material. Ah, eu vi. Ai! O que foi isso? Tô pagando. Nossa, Tiago, você é uma pessoa muito propensa a cair no gemidão. Ai, não. Ah, que milagre, ninguém fez um vídeo de gemidão do Tiago, do especial de Halloween. O último teve, lembra? Tê. Tê. Christopher Andriotti, quando fui pra Rio Grande do Sul, não conseguiu pedir autografado pra ter não voltar? Pretendo, sim, ué. Fala pro HDR. Fala pro HDR lá. Pra levar eu de novo. Eu vou. HDR é gente boa. Hugo Oliveira, o curso é voltado pra pessoas que nunca tiveram contato com desenho? Sim, Hugo. Sim. Eu penso quanto em pessoas que já tiveram uma ideia quanto pessoas que nunca tiveram nenhum contato, porque as teorias de desenho são as mesmas, tá? Então, se você nunca desenhou, tem um modo chamado Primeiros Passos, que é ideal pra você, pra você começar do jeito certo. Tá bom? Então, como sushi, como? Comemos. Inclusive, manda sushi. Comprei um monte de material na hora da editora Cravas. Conta Cláudia. Travençou, lembra? Não vou lembrar de nome. Peço perdão. Aqui, ó. Tio, vê se tá bom. Tá, ó. Uma bofa. Deixa eu colocar o foguinho dela. Não, é sério. Pode começar a pintar já. Pode? O mestre tem que dar o aval. Pode? Estou aqui no grupo do WhatsApp, dos alunos, né? Tinha algum aluno se chamar que dá um oi aqui no grupo do WhatsApp dos alunos. Salve, alunos. Estamos ao vivo. Se a gente tiver aqui, ó. Estamos ao vivo. O grupo do WhatsApp, Tio. Estamos ao vivo. Com a minha idade? Velho. 33. Quanto pra caro? 23. 23. 10 anos mais 9 que anos. Será que se eu editar um vídeo enquanto você desenha, vai atrapalhar lá, hein? Eu acho que vai bugar tudo e eu acho que ninguém mais vai querer assistir, porque você não vai estar conversando. Exato. E eu não vou conseguir segurar a audiência fazendo os negócios aqui. Vocês sabem quais materiais? Alguém de vocês sabe quais materiais? O chip? Hã? Luz pra desenhar. Acho que deu o pau no corretor aí, hein? O que eu pretendo fazer esse ano de 2019. Coisa pra caramba. Coisa pra caramba, gente. Esse ano. E ó, ó. Vou anunciar aqui pra vocês, hein? Esse ano aqui, a gente vai lançar muita coisa nova. E tem gente nova no pedaço, hein? Tem gente nova aqui na casa. E nós vamos anunciar. E nem sou eu. Kyla, Kyla, que é béia. Eu sou béia, já. Tem pessoas novas aqui na casa que a gente vai anunciar em breve. Um abraço pro Nicolas GM. Deixou um fãzinho comigo na CCXP. Só não vou dizer que eu li ainda, tá? Eu também não consegui ler nada da Comic Con ainda. O que foi? O site tava desfocado. Ah. Tem gente nova na classe. Novos membros. Novos membros. Gente nova, gente bonita. Gente bonita. Gente cheirosa. Gente cheirosa. Gente legal. Vamos ser mais honestos. Tem uma gente bonita e outras duas que não. Não vamos agradar muito, não. Senão sobe a cabeça. Tem uma pessoa que eu posso falar que é muito bonita. Os outros? Não. Eu acho que vou fazer um café pra mim. Mais um café. Eu tô ficando meio cansado, sabe? Pode ir lá. Vai falar com o povo aí, Kyla. Pessoal, vai deixando seu joinha na live, por favor. Joinha. Like na live. Joinha. Like na live. Like na live. Se quiser falar com o povo. Beleza. Aqui. Ah, já comecei a pintar, já. Já começou a pintar. Já começou a pintar. Porque eu sou ágil. Eu seria mais ágil se... Se os marcadores não estivessem acabando. Eu tenho cinco desses sins aqui. Da Leflume. E eles já estão acabando. Eu vou fazer a blogueirinha. Tá tocando? Não sei. É o AG871. É o que eu mais uso. Então, ele já tá acabando. Já tá morrendo aqui, já. Sim, gente nova que desenha bem. E gente nova que tem canal no YouTube. Não sei se eu podia dar esse spoiler, mas eu dei. Agora já era. Spoiler aí, mano. Spoiler aí. Já tava ouvindo. Tô sendo observada. Observada aí, ó. Não sei se eu podia... Agora o que eu disse não pode ser desdito. Faber-Castell ou Prismacolor? Depende de que material. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que foi? Que tipo de música que eu gosto? Eu gosto de rock e de MPB. Não tem muita frescura com música. Fui fazer café, botaram um outro na caixinha das caixas de café com leite, saiu café puro aguado. Enganaram o vovô. Enganaram o vovô. Você caiu na pegadinha do café aguado. Caiu na pegadinha, eu mesmo caí na minha própria pegadinha. E é importante ler o babulho. Vocês veem que eu não tô precisando de café, né? Eu nem olhei direito os comentários. Perguntaram pra mim aqui o que eu acho de mim. Então você vai fazer umas considerações a esse respeito. Então, o Dini é fodão. E é fodão mesmo. Pronto. Nada a declarar. Pamonharia capópera. Tem muita vontade de conhecer vocês pessoalmente. Apenas duas vezes na Comic Con. Sempre aparece o emprego. Estão vendo outras oportunidades. Sim. E como você está, pamonharia? Faz tempo que você não aparece, né? Gente, calor, né? Muito calor. Como é que você tá conseguindo tomar o café quente? Aguado ainda. Eu não tomei ainda. Ó, Thiago. Tô precisando comprar mais marcador aqui. Tá tudo acabando, mano. Tá tudo acabando, né? Tá tudo acabando. Faber Castelo ou Prismacolor? Prismacolor. Faber Castelo é meu filho. Por quê? Porque eu sempre falo que os outros são melhores do que eles. Ué, mas esse é. Esse é melhor. Posso fazer nada. Faz uma linha melhor. Mas eles fizeram agora. Falaram que essa soft color é muito boa. Aquele lápis preto? Não sei. Eu não testei. Já choveu já, Miguel Santos? Choveu granizo. Choveu granito? Choveu... Como é que é? Ai, eu sempre esqueço. Grabo. Esqueci. Já choveu, já. Choveu aerolito. O dia vai estar chovendo ainda. Sim. Porque não adiantou nada. Continuou calor. É um calor horrorivo, gente. Continuou calor. Desenho contínuo gestual? Vê meu vídeo lá, Pedro. Vê meu vídeo lá. Aninha Gamer, você acha que um dia eu chego igual a você? Chegar onde? Sonho mais alto. Chegar onde? Cadê o sonho mais alto? Sonho mais alto. Não queira ser melhor como alguém. Seja melhor que você mesmo. Rodolfo. Kyla Lispector. Minha esposa, Daniela, e mandou um abraço para você em todos. Um abraço, Daniela. Um abraço. Um abraço. Por favor, desenho online do ComoDesenhar.com.br. Onde está para entrar o modo de criação de personagens. Para quem quer ouvir um spoiler aqui. Que marqueteiro, mano. Só para vocês saberem os tópicos que vai ter no modo de criação de personagens. Biotipos. Biotipos. Gordos, magros, crianças, velhos, bebês. Etnias. Variações de rostos. Negros, brancos, amarelos. Lábes, tipo de narizes, queixos. Para você não cair na síndrome da mesma face. Roupas e dobras. Também conhecida como síndrome da Sakimichan. Olha aí, hein? Cuidado, hein? Roupas e dobras. Como fazer um... As dobras de roupas, sabe? Tecido. Como que você faz volume. Como que você se entende com essas dobras. Vai estar também. A aula de armaduras e acessórios. Energia e elementos da natureza. Então, como você representa certos elementos naturais com o desenho. Por exemplo, você vai desenhar uma... Eu não trouxe minha caneta rodona. Qual caneta? A da pintura. O brush. Peraí. Pega o meu aqui. Ah, tá ali. O meu estojo preto. Faz o Mega Man. É. Como que você desenha, por exemplo, um fogo. O poder de fogo. Como que você representa a felicidade. Como você trabalha com os grafismos para chegar nesses resultados. E o meu também não tá aqui. Puta. Oi. Não, tudo bem. Eu uso o outro. É family friendly, hein? Eu tô com o da Piguinho. Eu uso o Piguinho. O que mais você vai ter aqui? Aí vai ter duas aulas teóricas de aspectos psicológicos, parte 1. Vou falar de background e premissas de personagens. Aspectos psicológicos, parte 2. Aspectos psicológicos, protagonistas e coadjuvantes. Uma aula de estilização. Cores e personagens. Uma palavrinha sobre cores. Não vou ensinar a colorir, mas vou falar um pouco sobre escolhas da cor. Quanto isso reflete. Dando vida ao personagem. Então, você vai caracterizar ele como model sheet, etc. Ah, bateu na comida. Personagens antropomórficos. Ou seja, personagens animais e humanos. Personagens robôs, monstros, mascotes. Uma aula sobre ficha técnica de personagens. Como que você fecha todo esse contexto. E, para finalizar, uma aula sobre registros e patentes de personagens. Puxa vida, importante. Né? Então, esse módulo aqui estará sensacional. Eu já tenho quatro aulas gravadas. Totalmente gravadas. Outras tem uns pedaços soltos. E, logo mais, já entra em umas três aulas perfeitas no curso. E, se você quiser aprender sobre... Porque eu digo para falar muito mais. No como desenhar. Ponto net. Olha o dia. Quem está falando aqui? Érica Gabrieli. Não me ignore, por favor. Não ignorei. Foi notada. Quero criar um desenho animado. Como faço parceria com você pelos canais de TV? Esquece a TV, Érica. Esquece a TV. Você não precisa da TV. Você vai ser melhor sem ela. Use mídias alternativas. Primeiro, faça um curso, uma pós, algo assim, de animação. Depois, pare de mercado, é outra conversa. Mas, TV é tudo muito complicado. Tá bom? Hoje em dia, você pode chegar muito mais longe, sem depender desses grandes da mídia. Tá bom? Bolacha ou bispoio? Bolacha. Bolacha. Que é paulista. Eu quebrei falando. Já tem vídeo sobre a teoria das cores, tá? Zurugudu. Zurugudu. Parece a magia da bruxa de papal. Pedro Henrique, tem já vídeo de desenho gestual contínuo. Tem também um... Um vídeo sobre esboços aqui no canal. Banana, Anika. Boa noite. Nossa, Anika. Tá complicado minhas canetas. Ai, tá vindo mais chuva. Tá vindo um arzinho de chuva. Eu estou lascada. Perguntaram pra mim o que eu acho aqui em Jungi. Jungi é o ditador da Coreia do Norte, né? Eu levei um susto. Quase cago tudo aqui. Não Jungi. Não Jungi. Ah, eu sei lá. Eu sorriu dos memes de flango. Desculpa. 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 Nossa. Ah, né? Ok. Só tá falando que o toalhinho tá linda. Ah, obrigada. Então dá joinha no vídeo, gente. Dá joinha no vídeo. Me deixa feliz. Eu desenho mais vezes aqui pra vocês. Não custa nada. Vamos chegar aos 500 likes neste vídeo. Dá um joinha pro nariz da Carla, que ele aparece em primeiro ponto da hora. Agora tá o meu. Agora minha orelha. Tá. Coro isso de quadrinhos ou já ligaram pra digital? Praticamente 100%, Antônia. Só gente que se aventura a fazer de marcador. Essa eu tenho que responder, ó. Do Lobo Estudioso. Tiago, como é ser o japa desenhista mais sexy do meu YouTube? Fala pra como é isso aí. Sem nem o que me responder, cara. Bom, em relação ao curso. Caso eu assistia a ler, eu terei acesso às videoaulas. Eu terei, por exemplo, ação de informação e comunicação horrível. Tem. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp dos alunos. A gente conversa com vocês em tempo real. Sempre deixa uma mensagem pra todo mundo. E, ó, fim desse mês vai rolar aí duas primeiras turmas de orientação especializada, hein? Preciso colocar no grupo. Verdade. Pra ver quem tem interesse. Você tem outro desse, Tiago? O meu tá muito ruim. Eu acho que eu tenho sim. Vê se aqui não é a Ana Rânia que eu tenho. O meu chão preto aí. Tem. Muito obrigada. O cabelo dela já tá acabando aqui. Além do WhatsApp, nós também temos um grupo secreto no Facebook. A gente coloca várias coisas de referência, tá? Imagens, arquivos, gabaritos. Esse bota tá solta, meu Deus. Ixi. Deflumosa. É, não, ela tá... Ixi, tá meio quebrada. Tá desquebraçada já, essa aí. Tá desquebrada. Tá desquebrida. O curso, 47 reais por mês. Pra um ano de assinatura. Dá menos de 2 reais por dia, gente. Já tem conteúdo pra caramba. Conteúdo pra caramba. Menos de 2 reais por dia. Ela é menos que uma passanha de difusão por dia. Pra você ter acesso ao curso aí. A dica do dia? A dica do dia? Faber ou uma pede pra colunir? Faber, né? Também já tava caindo, né? A dica do dia é vejam se os seus marcadores estão funcionando antes de abrir uma live. O nome da folha que tá usando... Qual que é o nome da folha? Qual que é o nome da folha? Papel especial, velho. Melhor papel pro marcador. Barato o curso, né, gente? Eu deixei o preço bastante acessível. Pra ninguém ter desculpa. Ninguém ter desculpa. Pra todo mundo ficar muito bom. Ninguém ter desculpa. Ninguém me falar que o curso é inacessível. Não é. Não é. Tá? Ontem veio um cara aqui comentou um vídeo. Mas um daqueles... O cara reclamou um monte que eu não faço tutorial no canal. Aí eu gostei que vocês mesmos, os inscritos, falaram pro cara. Tipo, então, ó, seu esperpinho, né? O cara, tipo, eu dou aula de desenho, né? Você acha que dá pra ficar fazendo aula aí de graça? E eu vou comer o quê? Né? Ai, a gente é o nosso péssimo hábito de pagar as contas, né? Puxa vida. Péssimo hábito dos desenhistas de pagar as contas. Pô, o meu estojo só tem marcador cinza e um roxo. Um roxo. Eu ia explicar pro cara tudo. Não ia brigar com ele, né, claro. Eu ia explicar, mas eu vivo e todo mundo já pegou e eu só falo um monte pra ele. Ah, meu, deixa lá, né? Mas eu já fiz um vídeo explicando o porquê. Então, eu só coloquei o link pra ele ver. Mais fácil. Mais fácil. Gente, é tão fácil encontrar tutorial de desenho no YouTube. Você escreve assim, tutorial. Pronto. Não precisa brigar comigo. Você é culpado, Tiago. Você é culpado. Você é culpado. Ô, Enzo, a loja da Deplante saiu do ar, cara. Eu sei que saiu do ar. Tiago que tirou. Eu tiro. Ele falou assim, não quero mais. E pronto. Não é mentira. Não, eu tô direcionando tudo pro editor Acasco. É, porque lá já tinha... Era igual. O estoque era o mesmo. Desenhar o rosto no caderno é um problema? Se for no caderno da escola, é assim. As suas professoras vão te tirar. Você tá falando lá? Eu não entendi. O que eu acho desses Exade, Riddick, Alex Ross, Frenzy de pintor nos quadrinhos, eu acho uma coisa, não pode dizer, comercial, proposital, nada funcional, mas a público vai gostar disso. É o tipo de trabalho que é um público mais sedetivo. E ele dá um heart porque é uma arte poderosa, mas no dia a dia não dá pra ficar fazendo o quadrinho só de ser um dia a dia. Conheço o Guido do Brush Crush? Conheço, Fai. Mas eu conheço. Mas conheço o tipo do trabalho dele, tá? Não o tipo de tomar café junto. Não o tipo de tomar café junto. Nunca conversei com ele. Daqui a pouco a gente se troca por aí, né? Ai, meu Deus. Acabei conhecendo todo mundo. Me das compras. Caixa postal, sim, eu tenho. Caixa postal. Manda em presentes. 020. CEP. 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 Deixa eu lembrar porque a minha caixa está no cérebro. CEP. 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 Se eu conheço o Jim Lee? Não, não conheço. Toma café, não. Não. Se eu não recebi presentes diários, eu recebi alguns. Eu recebi muito em evento. O pessoal me dá muito quadrinho, me dá muito desenho, me dá muito print também. Eu estou começando a ganhar presentes, estou feliz. Sobre comissias, posso falar mais respeito, sim, de novo. Falando em presentes, estou com um gatinho de voz que parece o Joey. Eu tenho este gatinho que parece o Joey, ó. Eu mostro. Ele é muito nenê. Ele usa gravata. Se eu já recebi algum presente peculiar, todos os Halloween, eu recebi o presente peculiar. Ah, agora a tanta caiu. E a webcam, essa webcam que vocês estão assistindo aqui agora, foi um presente de um inscrito, muito generoso, mandou de presente para mim. Eu tinha webcam da Xuxa, e ele falou, não, vem lá. Aí ele me deu de presente. Essa ponta aqui está confinosa, não vai dar não. Não vai dar não. Abre esse armário. Ah, não. Peguei o meu confoé de legumes. Você pode pegar. Não, tranquilo. Eu uso essa aqui. Eu deixei ela virada para baixo, em modo de defesa. VSBP 2004. Estou aprendendo bastante o curso. Realmente muito bom. Parabéns. Obrigado. Um abraço para você. Obrigada. Estou agradecendo pelo negócio que não é meu. Ô, Victor, eu não falei mal da Xuxa, eu falei mal da minha webcam da Xuxa, é muito linda. É porque era, tipo, dos laptops da Xuxa. Se um pato perde a pata, ele fica paraplégico, ouviu. Sei lá, para mim, se ele perde a pata, ele é um pato com a teca, pincou o caneco, surrou a galinha e bateu em uma régua. pulou o celeiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de gene papo, com dor no papo, ficou engasgado. Não, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes, o nosso que foi para a panela. Então. Vamos cantar a música? Vamos. Minha Nossa Senhora. Tiago, você vai tirar as pessoas da live. Você vai tirar as pessoas da live, irmã. O rato na aranha, vem na mosca, a mosca velha, Tiago, as pessoas vão embora. Tiago. Está aumentando os likes, vai lá, vai lá. Tava o rato no seu lugar. Veio o gato da tosa, você está acabando com o bagulho. O gato no rato, o rato na... O gato no rato, o rato na aranha, vem na mosca, a mosca velha, velha, que a rato... Tava o gato da tosa, tudo bem, não falo mais. Vem o cachorro de atrasar. Cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca velha, a velha, a pia. Tava o cachorro de seu lugar. Meu Deus, você não vai atrasar. Vem o pau de atrasar. O pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, tem esse sentimento de o pau vem atrasar quando eu recebo foto aleatória no Instagram. Não sejam essas pessoas. É muito ruim, tá? O Dipinho tá viajando, gente. Ele tá de férias com a família. O cantor nato, gostaram da música? Meu Deus do céu. Não vem mais, viu, Tiago? Pode ser a música também, né? Não vem mais. Ah, vocês não gostaram da minha música, gente? É mó legal essa música. Acho que o Tico vai querer essa língua pra ele. 45 minutos de live, ó. Tô acabando já. Mais joinhas, mais joinhas, mais joinhas, gente, por favor. Ó, lembra aí dos fofinhos dela. Mais joinhas, mais joinhas, mais joinhas. Hit Your Mesa do New Found Glory, né? A velha também embaixo da cama, sim, acho que é. Era do ratinho boa, sabe? Muito obrigado, né? A velha também embaixo da cama? Como assim? Quem assistiu o especial de Halloween? O que vocês acharam? Quem assistiu o especial de Halloween desse ano? O que vocês acharam? Ó, essa é mais uma novidade que vem em breve, hein? Vai ter novidade com o velho, porque esse é o último ano do velho. Tudo acaba no Halloween de 2019. Tudo acaba. O Joey tá no meu outro apartamento, gente. Aqui é meu escritório. Então, o Joey não tá aqui, gente. Meus games favoritos? Mega Man. Além do Mega Man. Resident Evil, Silent Hill, todos esses jogos de terror. Terror. Jogo tudo. Jogo tudo, tudo, tudo. Aqueles clássicos, né? Super Mario, tudo isso que eu joguei. Jogo recente. Nossa, eu não joguei nada recente. Jogo recente, eu joguei The Evil Within 2. Tô jogando o God of War 4 só agora. Muito bom, viu? O God of War 4. Tô mostrando. Resident Evil 7, joguei finalmente. Street Fighter 5, gente. Tô pegando Street Fighter 5, hein? Jogando online. Vamos tirar um X1, Thiago? Jogando online. Vamos tirar um X1? Vamos, eu tô ruim ainda no Street. Eu sou ruim no Street. O 4, na época, tava bom, viu, cara? Eu devia ter tentado ir pra uns campeonatos pra brincar. Mas... Eu sou ruim no Street Fighter. Senti, o que eu mais gosto... A primeira quadrilogia é o melhor, né? É que eu joguei um na época que não tava em álbum. Então, o mais inesquecível pra mim foi o 1, né? Mas acho que eu gosto de 1, 2, 4, 3. Mas, assim, todos... Não é que o 3 é ruim, entendeu? Eu adoro todos, mas dos 4, o que eu mais gosto é 1, 2 nessa ordem. 1, 2, 4, 3. Zelda. Eu vou desenhar Zelda. Resenha 5? Divertido pra caramba, cara. Pacacule! Nilo Ezequiel. Eu tô me sentindo ignorado. Acabei de ler seu nome. Com quem eu jogo no Street Fighter? Cara, eu jogo com os caras que dão volta de Graham. Ele joga de... De Hugo. No quadro, eu abumo... Zangief, Hakann. Às vezes, pro Dawson. T-Hawk também. Só com os apelão. Agora, no 5, eu tô meio decepcionado, cara. Porque eles meio que tiraram os personagens que dão golpe de Graham, assim. Os pesadão, né? É, tem, mas, por exemplo, o Abigail, ele é fortão, mas ele não é tanto de agarrão. Ele é mais empurrado, assim. Abigail é legal, mas o Hugo era mais. Só o Zanger, que ainda é mais de agarrar mesmo. Mas não tem. Eu acho que tá bom, né? Tá bom. Você sabe? Vou botar um fundo roxo. Fundo roxo vai combinar, hein? É porque eu só tô com o marcador cinza e roxo. Ah, só vou fazer uns risquinhos e já era. Se eu sou amigo da Mara Rodrigues, sim. Mara é minha amiga, pô. Minha amiga. RPG? Ó, vou falar que eu joguei muito RPG na época do Playstation 1. Final Fantasy VII, VIII, IX, Alundra, Wild Arms. Eu tô riscando tudo. A mesa do diabo. Legend of the Gaia, Legend of Mana, Tales of Destiny. Ah, o que mais? Esse monte de Tales of não sei o quê. Eu ouvi um trovão. Então, nessa época eu joguei bastante RPG, viu? Alundra 1 e 2. Mas no Playstation 2 em diante eu meio que parei. Joguei mais RPG, não. Dezenove. 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 Série favorita? Doceê, Márcio Silva. Melhor série. Melhor série. Doceê, Márcio Silva. Nossa. Melhor que nem de frio. Já deu saudade de vir aqui pra maratonar, hein? Voltou agora, mano doceê. Agora voltou. Dica pra ter mais força pra estudar. Aqui, ó. Café. Tá aparecendo? Café. Café. Se eu já pensei em fazer animes das nossas obras, já assumi. Mas é caro no Brasil e demora. Quem sabe um dia? Que você eu gosto? Rock. Rock do pão. Ou música brega dos anos 80? Patolina ou perna do almoço? Não sei. Eu gosto tanto dos dois. É uma relação de protagonista e antagonista. Tá bonito? Ficou? Tá bom. Vocês acharem que ficou legal? Deem like no vídeo. Tá bonito? Marabéns, ficou lindo. 10 minutes. 10 minutes é legal. Eu jurava que ele ia falar que ficou uma bosta. 10 minutes é legal. Rush é legal. Dragon Ball, Dragon Ball. Também Dragon Ball. É. Não é do outro, não. Animeu o jogo. Ai, gente, jogo. Quantas você tem de novo? Já foi no canal do vídeo. Quer mudar a câmera pra nós aqui? Vou mudar a câmera pra nós, então. Vamos voltar. Peraí. Vou botar meu estojo aqui. Tomar cuidado pra não esquecer. Ai, tem que diminuir os pezinhos dela. Isso aqui. Ui, ui, ui. Ai, meus dedos. Cuidado. 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 Quais são as metas de vocês pra este ano? Ó, eu já tô voltando em prática com uma das minhas metas. Eu preciso emagrecer mais uns 3 quilos. Eu tinha ganhado um pouquinho de peso no final do passado. Já perdi 2 quilos. Quero perder mais uns 2 ou 3 quilos. Essa é uma das metas. Vou tomar um pouquinho mais magro, não tô, gente? Nossa, tá muito alto, cara. Meu medo é ter que eu subir ela. Vou soltar o potopo da cabeça da Kyla aí. Fica um pouquinho mais magrinho, né, gente? Um pouquinho mais magrinho. Ai, não dá pra escrever aqui pra cá, né? Eu quero ficar mais magro. Mais magro. Mostra o desenho aí. Ah, é, né? Uh, esqueci. Aqui, ó. Sketchcard da Kyla. Vai estar no Instagram daqui a pouco. Como é que é o teu Instagram, Kyla? É Kyla Ortega. Arroba Kyla Ortega. Sigam a Kyla no Instagram. E sigam. Eu gosto de likes. Sigam o Thiago Spikes no Instagram. Daqui a pouco vai estar lá. Falta bastante processo de desenho no Instagram. Se vocês gostarem, sigam lá. Eu vou escrever aqui. O Charly Cê tá perguntando se eu sempre uso esse cabelo ou se é só pra fazer vídeos. Responde aí, Kyla. Ele sempre usa esse cabelo. E quando tá normal, ele tá nesse formato. Aqui, eu anotei. Ah, tá. A caneta comprou o problema. Tá, não tem problema, tá. Desde que você me conheceu, eu usava esse cabelo, né, Kyla? E eu esse cabelo. Você não tinha o cabelo roxo naquela época? Eu tinha pintado de loiro, mas depois eu voltei a pintar de loiro. Você tava com o cabelo loiro, eu lembro. Eu lembro. Ele tava mais comprido também. Quantos anos atrás isso? Que foi em dois mil? Doze. Doze. Seis anos. Sete. Tem paz. Sete. Isso aí vai fazer sete anos. Bacana, gente. Aqui, ó. Gostaram? Gostaram? Então dá like no vídeo. Manda amor pra mim. E sigam a cara no Instagram. Sigam a mim também no Instagram. Eu tô com a mão cheia de tinta. Marca no desenhista, né, ó. Que maravilha. Essa aqui é a Limbo. O pessoal da nossa nova HFR15 com meus pecados. Cadê ela daqui? Ixi. Ai, pega a mochila. Eu vou pegar ali, peraí. Vou pegar aqui uma face. Não passou melhor. Imagina, imagina você acorda de madrugada, vai beber água na cozinha e tem isso daqui olhando pra você. Essa é a nossa nova HQ da Crass Editora. Ó que bonita. Essa é a Limbo. Não tá caçando na loja ainda, tá bom? Mas logo estará lá a disposição de vocês. A gente tem que enviar pro pessoal do Catarse Primeiro. Né? Mas logo estará lá na nossa loja virtual e vocês vão poder comprar uma nova aqui lá. Mas eu vou vender lá no evento. Verdade, eu vou lá no evento. O Orgulho Brasil, Zil, Zil, Zil. Que dia que eu venho? Dia 23. Dia 23 de fevereiro vai ter um evento em Guarulhos. É em uma faculdade lá. É de um pessoal de cosplay. E eu vou estar na área de artistas, eu vou ter a HQ pra vender. É um dia só, o evento é entrada gratuita. O livro, gente, 25 reais, tá? Tem 216 páginas. Ele é grandão, ficou gordinho. Tá? 216 páginas, 25? Não é pra cá não, né, gente? Ó, o Rodolfo perguntou. Então, Rodolfo, por enquanto a gente vai fazer só venda presencial. Pra quando a gente estiver em eventos. Porque tem que enviar do pessoal do Catarse ainda. E faltam algumas coisas ficarem prontas. Por causa que as gráficas voltaram a funcionar essa semana. Então, a gente tem que mandar fazer os pôsteres que faltam. O fim metálico também. Já pensou um cosplay de Tiago? Tem um menino que foi na festa do velho. Com o cabelo igual o seu, lembra? Xarope. Xarope. Ai, tadinha. Basta eu de xarope. Você já tentei forçar ambidestia? Já. É um exercício muito legal fazer isso. Ah, ele é do curso, Reisão. Ele é aluno novo. Qual é o nome do meu namorado? Vocês estão me estranhando, viu? Eu sou hétero. Estão me estranhando? Não tenho namorado, não. Eu sou hétero. Sou espada, hein? Eu gosto de mulher. Não brinco essa não. Ô, por favor, hein? Mostra o quadro já que eu trago em você. Mostro. Mostra, hein? Aqui, ó. Ah, é? Vai ter uma exposição disso aqui também, tá? O dia que é? Era em fevereiro também, mas acho que era no começo de fevereiro. Acho que vai ser dia 5, 7. Por aí. Sei lá, no Memorial da América Latina, vai ter uma oficininha comigo lá. E essa é uma arte que eu fiz em homenagem ao Jasper. É verdade, não. O dia do prêmio lá, não é? Não. O Ângelo Agostini foi pro meio do ano. Ah, é verdade, ó. Pra dar tempo das pessoas lerem os quadrinhos. Ainda bem, porque acho que ninguém que compra o quadrinho na Comic Con... Conseguiu ler tudo ainda. Ó, hein? Vamos tentar agitar o Tico como o melhor roteirista de 2018, hein? Sim. Agitar o Tico com o melhor roteirista. Porque, ó, o Tico que fez o roteiro disso aqui. Tico fez o roteiro. Sim, gente, fui eu que desenhei. Tá bonito. Tá bonito. Fui eu que desenhei, tá, gente? Ó, gente, eu também desenhei. Minha cria, minha discípula. Eu também desenhei. Eu desenhei esse aqui, ó. Então, pra quem fala que eu engano, né? Eu não desenho. Na verdade, eu leio matéria no Google e faço vídeo. Queria ser desenhista. Aí, né? Eu não quero ficar reto. Pois eu. Pois eu arrumo. Tiago, faz um vídeo passando exercício pra melhorar no desenho. Faz o curso. Tem uma porrada de exercício, ó. Aí, ó. Vamos dar like na live, gente? Ó, tem 260 pessoas. Oi, 259 pessoas. Uma pessoa desistiu. Você é a minha amiga? Ela é minha discípula, gente. A gente trabalha aqui. A gente trabalha junto, cara. Ela é membro da classe titular aqui. Entendeu? Minha discípula. Ui, não sou mais estagiária. Não. Minha discípula é a minha autora já. Tem duas aqui publicadas com a gente. Aqui, ó. Minha discípula. Minha discípula.